Tá gravando? Tá agarrando. Salve, salve, galera. Bismarck na área, beleza? É o seguinte, rapaziada, como vocês estão vendo no título aí, hoje nós estamos num carro vlog diferente. Estamos aqui no carro vlog aqui. Esse carro aqui é um Fox, da Volkswagen também. Nosso parceiro Joel tá aqui, o dono dele aqui do lado aqui, ó. Viciado da porra, não larga o celular, nem pra cagar. É, claro que pra cagar aqui não larga mesmo. Pra cagar mesmo aqui é bom. É cagar, você cagar sem celular hoje em dia, meu filho, a bosta nem sai. É, dá a noite, rapaziada. Pensa num carro macio. Olha, quase que eu faço cagada. O volante é tão macio, rapaziada, que se você fazer qualquer besteira assim, ó, você já se lasca. Sai do meio, cachorro. Cachorro comendo carniça no meio da rua. E é o seguinte, rapaziada, esse carro é top, velho. É a primeira vez que eu tô dirigindo um carro, um Fox, né, no caso. Já falar um carro da Volkswagen, mentira, o cara tem um gol. É, rapaziada, o bicho é macio, completão, vidro elétrico, não sei se dá pra vocês verem aí, ó, vidro elétrico. Já tem um somzão top. O cara só que tá de Hilux, acho que tá o dono da rua, né, meu patrão? Não vou buzinar, porque... Vai com o Juiz, agora. Isso. E é o seguinte, rapaziada, ó, já vai chegando, já vai deixando o seu like, já fortalece nós aí, beleza? Deixa eu baixar aqui pra andar direitos autorais. O bicho tem um somzão da porra, velho. Ele tem alto-falante nas quatro portas. Vou pôr a primeira aqui, ó, mas é burro demais. Ué, né, aí eu tô cagando aqui no carro aqui por causa da embreagem, que a embreagem dele é macia. A embreagem dele é tão macia que parece um acelerador. E, ó, não dá pra ouvir nada, nada. O meu gol eu achava silencioso. É, doido isso aqui é mais silencioso ainda. É, claro, também tá com os vidros fechados por causa do ar, né? O meu tem que andar com os vidros arreganhados e se bobear tem que tirar o para-brisa pra poder ficar fresco. Que, ô, bicho quinhente da porra, moleque. E, ó, macio, ó. Cê é doido, ó. Cê é doido, moleque. Isso aqui é um Fox 1.0 completão. Ar, direção hidráulica, vidro elétrico. 2011. 2011. Rapaziada, o bicho é mala. Vou mostrar depois pra vocês. Vou parar na rua ali pra mostrar ele por fora pra vocês. Pensa num carrinho top, velho. Eu tô com os planos aí de arrumar o golzinho, como eu já falei pra vocês, eu acho que no vídeo aqui. Vou arrumar o golzinho bem filé pra me poder passar ali pra frente depois com o tempo, né? E pegar um carro assim, ó. Não tô falando que eu quero pegar um Fox, né, cara? Porque Fox é pra quem tem dinheiro. Eu tô querendo pegar um carro assim com pelo menos um ar-condicionado e... E... E direção hidráulica. Porque o gol diz que é direção hidráulica, mas não é igual isso aqui não, ó. Isso aqui, ó, molinho. O gol parar desse jeito aqui, ó, cê tem que pôr as duas mãos e... É o famoso direção queixo duro mesmo, entendeu? E esse câmbio aqui, velho, molinho. O do gol também é molinho. Só que é o seguinte, eu tenho que fazer uma revisão, né, trocar lá os bagulhos lá. Porque como eu peguei ele já um carro usado, muito tempo parado... Aí eu acho que eu fazendo cagada na hora de trocar a marcha, muito tempo sem dirigir, o carro ficou... Ele... E o câmbio desceu e ficou meio duro. Aí eu fui fazer o orçamento lá pra fazer a revisão ali, a ronetona com a burada, ó. Ah, moleque. E aí, Macri. Cê é doido. O dia que eu andei na bichinha daquela ali, tava com o painel ruim... Eu acho que eu botei brincando 150. Com o cu na mão, vai botei. Esse cara, só porque tá de Hilux, acho que é o dono da rua. Não deixa os outros passar. E é isso aí, rapaziada. Mais um videozão brabo pro canal, fechou? Não vou ficar segurando muito vocês, não. Já vou parar aqui na rua aqui pra mostrar pra vocês aqui o golzão. O golzão, ó. O Fox é da Volkswagen. Pensa num carrão brabo. Cê tá doido. Vou encostar aqui debaixo desse coco aqui. Esse videozão tá original. Não vou cortar, não vou mostrar o vídeo do começo ao fim, sem edição, sem nada. Só vou gravar e já meter no canal, beleza? Bichão é top, véi. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui rapidão e já pegar descendo. Tá com a sua, rapaziada. O carro do homem. Cê é doido? O bichão tá só ouro. O rodão tá meio sujo que ele pegou esse carro ontem. Ele pegou lá no Presidente Mestre, na outra cidade. O bichão tá só o veneno. E aí, mano? Beleza? Aí, ó. Carrão, por trás. É a mesma coisa do gol, praticamente. Ele é muito igual o Cross Fox. Quem conhece o Cross Fox, tá ligado com o que eu tô falando. Os rodão, o Aro 15, brabo demais. O homem já disse que vai dar uma rebaixada nele. Vai colocar uns pneus perfil baixo. Ele já tem xenon embaixo ali, no milha. Vai colocar o xenon em cima. Vai ficar só ouro, fechou? E aí, rapaziada? Olha só o tetão envelopado. Vou fazer isso aqui no golzinho. Vai ficar top. Fechou? Espero que tenham gostado do videozão. Mais um videozão pro canal. Se inscreve no canal. Deixa o seu like pra fortalecer. E é nóis. Vamos pegar descendo pra casa agora. E dar uma testada mais a fundo no carrão. E próximo videozão eu já trago um outro carro vlog pra vocês diferentes. Fechou? Tamo junto e é nóis. Valeu, valeu. Fui!